Chora por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Galera, lembrando, o que vocês querem que a gente faça, hein? Eu, a Emo, o Shifu, o que vocês querem que a gente faça? Deixa aí no comentário, hein? Agora no começo, deixa aí logo, deixa aí, depois você continua no meu... Não, não, calma aí, trisal não, muqui, trisal não. Tudo menos trisal, galera. Ué, não era o que tu queria? Não era o teu sonho? Tô aceitando agora. Não. Não, quem melhor? Não, a própria fazer parte de trisal. Ninguém, só você, meu amor. Na verdade, tem uns mim. Fala, galera, aqui é o Draken. É a turma, voltando pro canal. Aqui tá o Shifu, ó. Tá o amor da minha vida. Vem aqui, mozinho, mozão. Oi, eu. É bom, galera, ó. Sabe, na altura. Ah, 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 calma, calma, calma. Sai vazado daqui. Não, 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 calma, Shifuio, não. Hoje a gente vai passear de bicicleta. Ali é bicicleta, ali, ó. Hoje a gente vai passear de bicicleta. Bicicleta? É, porque nós somos mutuco coelhos. Pra criar um OnlyFans, pra rapaziada. Shifuio, você tá olhando embaixo da calcinha na minha mulher, rapá. Você tá... Vem cá. Não, não, não. Não, não. Vem cá. Tá com saudade de eu te bater, Shifuio? Tô dentro até essa. Você era o mais lindo e maravilhoso. Aí você sumiu e foi comprar cigarrinhas no deserto do Saara. Eu fiquei triste chorando com picolé na mão. Eu não posso dar uma pausa pra eu tomar meu remedinho e você já se aproveita, né? Te fui hoje o passeio de bicicleta, eu já falei. Passeio de bicicleta. Minha bicicleta tá aqui, ó. Para de sentar agarrar minha mulher, cara. Que isso? Faz tanto tempo que eu não agarro só mulher nem você. Eu senti saudade dessa coisa. Ah, não. Mas eu tudo bem. Agora minha mulher não, pô. Ela não entende a gente. Cara! Como esse saquinho aqui? Esse saquinho aqui? Ei, para! Esse saquinho. Nojento! Para! Calma, eu vou chifuar ela pra gente dar rolo de bike. Se você ficar pensando nele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. O Shifuio... Me ignorou. Não, é que o Shifuio foi... Calma, Ema, calma, Ema. Olha, vamos nesse passeio romântico de bicicleta comigo. Uhum. Olha lá, ele tá... Galera, eu não consigo... Eu não consigo parar de fedelar, velho. Eu não consigo parar de fedelar. Ele tá meio careca. Vou mostrar o careca, seu palhaço. Eu tomei o carcundinho, Shifuio. Eu tô vendo, eu tô vendo, Drogs. Ah, moleque. Vamos. Tendo, 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 tendo. Oh! Oh! Calma, Ema. Oi! Vai! Vai! Ó a bundinha. Ui! Tortinho! Ei, para de me zoar aí, viu? Prisina, galera. Passei... Demora a bundinha dela. Ai! É minha namorada, eu posso. Ih, futura esposa. Ai! Não, é, casar pode demorar um pouquinho, né, galera? Como é que você entrou aí, cara? Crack! Bate com tudo, bate com tudo. Acelera bem, acelera muito. Eu não, eu não. Vai pelo matinho, a gente se encontra ali na frente. Vamos. Opa! Olha, galera, é uma gostosa. Pô, vamos embora. Ah, moleque, sem a mão! Tem pescoço também. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Ai! Tô dando canseira, viu? Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Liga pra ele. Liga pra ele. Liga pra ele. Liga pra mim. Ai! Cadê? Ai! Que foi? Caiu na bicicleta! Não dá, você viu? Tadinho. Caiu na bicicleta. É, agora é a minha bunda. Ai, que isso? O Chifuio quase me atropelou, meu Deus. Ai, o Chifuio. Tome na bunda. Encostou, encostou em mim. Encostou em mim. Encostou Chega aqui perto que eu tô com preguiçoeira pra bater em você Ai, cacete Eu acertou meu pinto Eu queria falar pra você que quando eu cair Eu ralei minha bunda e eu vou precisar de massagem na minha bunda E dessa vez o Mike tá ocupado Isso, eu quero ajudar agora Tem que estar ocupado Ema Seu merda, seu merda Me quase capotou É, merdão Mas também, como é que não capota o tamanho dessa cabeça aí? Te respeita Cabeção de asteroide Eu vou te respeitar Ai É Não, calma aí É porque a gente vai, é, luta livre E a roupa atrapalha É, a gente vai lutar A gente vai lutar na cama Isso daí é desculpa de principiante Tá bom? Desculpa de principiante Ei Ai Você tá doido? Ai Ai Eu retiro o que eu disse A gente não vai fazer trisal com ele não, tá? Ele é um merda Sai, perdeu a oportunidade, otário Não, sai Para Agora você tá fudido Agora vem cá, vem Agora você Calma Eu tenho um adendo Eu vou fazer algo pra você Eu vou dar o meu maior golpe em você Eu também Meu maior golpe Eu também vou dar o meu maior golpe Calma aí Ai Essa deve ter doído Eu vou dar o meu maior golpe, chifuio Você me empresta duzentos reais Aí eu vou acionar lá no urubu do Pix Aí eu te devolvo dois mil Isso é um golpe mesmo É o maior de todos, viu? Ei Para Você tá agarrando a minha mulher, cara? Cadê o Baje? Ele te abandonou e você ficou assim? Aproveita que ele tá na bike Eu te amo e sempre te amei Quem é que tá na bike mesmo? Você deixa aí Ele ficar assim te agarrando Você viu Fazendo não? Tá cego? Não Tá bom Não Não, tá tudo bem Tá tudo bem, ó Tenha uma boa vida E vocês Com esse romance de vocês Se agarrando aí no mato Eu cheguei e vi tudo, tá? Volta aqui Você cala a sua boca Olha nos meus olhos E me dá um beijão Faz isso com a sua amiga aqui, ó Tava te agarrando Adeus pra vocês Volta aqui Volta e põe embora Não vai ter força Você que tava agarrando o meu amigo Ela tava me agarrando Eu Eu sou o único que se importa com você Toma Sai fora Você tava agarrando ela também Tava te agarrando o meu amigo 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 Tava te agarrando o meu amigo